A minha infância, nós morávamos numa casa muito simples e dentro da nossa casa, graças a Deus, nunca faltou o que comer. Até pelo meu avô, que eu chamava de pai, minha mãe, ser muito trabalhador, então sempre trabalharam. Não foi assim uma infância fácil, mas ao mesmo tempo era uma infância feliz, porque tinha o amor, tinha os cuidados da minha mãe, da minha avó, do meu pai. Eu chamava meu avô de pai, por justamente não ter a figura paterna lá presente. Então o meu avô, ele que cumpriu essa função de pai. E a minha mãe, justamente por ter trabalhado muito também para poder me criar. Eu digo assim, a minha infância foi feliz. Quando eu tinha 8 para 9 anos, 8 anos mais ou menos, eu gostava de acompanhar o meu avô, porque o meu avô já era aposentado. Ele era jardineiro. Eu ia para a escola um período e à tarde eu não via a hora de chegar para poder acompanhá-lo. Então eu aprendi também jardinagem. E foi ali numa conversa que eu tive a minha primeira oportunidade, onde assim, profissional mesmo. A minha vida profissional, ela começou na casa do pequeno trabalhador, que era uma entidade para jovens carentes. Então eu tinha 12 anos, para 13, daí eu comecei ali. E depois eu comecei como office boy, numa cooperativa, numa empresa chamada Cotriguaçu, que até hoje tem, terminal portuário, lá em Paranaguá. E a Cotriguaçu, que foi meu primeiro registro profissional. Eu comecei como office boy, depois eu fui para a área administrativa, para o escritório, auxiliar. E até que eu conhecia uma experiência sindical, que eu virei o representante, que a gente chamava de delegado sindical. Então ali começou a minha experiência profissional. O meu avô, a quem eu chamava de pai, ele me deu muitos ensinamentos. A questão da ética, a questão do trabalho e do estudo. Ele sempre resumia para mim da seguinte forma. Leia muito, estude muito, que você vai ser igual um rico. O cara pode ser rico, mas se você estudar, você vai ser tratado da mesma maneira, pela sua cultura. Então estude para você ter cultura e ter igualdade no tratamento. Então se você for procurar uma vaga de emprego quando você estiver jovem, ele falava isso para mim. Se você tiver estudo e qualificação, você vai disputar de igual para igual com o filhinho. Ele falava, o filhinho do rico. Se ele não estudar, você vai ganhar dele nessa competição sadia. Eu vi a necessidade da defesa dos direitos. Porque eu comecei, como eu disse, o meu avô sempre me incentivou a ler. Eu comecei a ler a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Eu tinha 16 para 17 anos e eu li a CLT. Eu via que tinha direitos que não eram respeitados pela empresa. Aí eu comecei a falar com os demais empregados. Eu falava da necessidade de serem respeitados direitos. Então essa luta por direitos, essa luta por qualificação, sempre esteve, vamos dizer assim, na minha veia profissional. Paulo Rossi, presidente da UGT Paraná.